Apresentamos a mais longa proteção contra as infestações de carrapatos e pulgas. O Bravecto, um produto que supera 3 vezes os tratamentos atuais. Bravecto é um comprimido mastigável e oferece máxima proteção durante 12 semanas. Sua molécula, Fluralaner, trabalha como um potente inibidor do sistema nervoso de carrapatos e pulgas, atuando como antagonistas dos canais de cloro. Por que durar 12 semanas? 12 semanas é o tempo necessário para quebrarmos o ciclo dos carrapatos e pulgas e controlarmos o ambiente. Os donos de cães não conseguem cumprir o tratamento mensal. Essa é a principal razão para os outros tratamentos não funcionarem. Bravecto tem uma ação rápida e dura 3 vezes mais. Bravecto tem eficácia comprovada de 98% a 100% durante todo o período de tratamento. Além disso, é seguro em cachorros da raça coli e em animais gestantes e lactantes. Sua eficácia se mantém durante 12 semanas, sem ser afetada pelos frequentes banhos, e o seu comprimido é altamente palatável. Por isso, os cães aceitam comer voluntariamente. Quando prescreve Bravecto, você está recomendando 12 semanas de proteção e eficácia duradoura aos seus clientes. Com Bravecto, o controle do tratamento contra carrapatos e pulgas volta a ficar na mão do veterinário. Bravecto. Proteção que aproxima. Bravecto.